Puta flash, só flash, só Ufa Pode vir Pode vir Pode vir Que outra Aiii Toc, toc Vares Vai, vai, vai Obrigada Obrigada É muito bom Agora vai sair Vai chutar É isso aí, cara. E não é just how I feel I'm not the bad girl Stop getting friends with me But sometimes it feels Like I'm talking to myself Tell me what to do Cause your minds are here right now You're someone else You're someone else You're someone else What? You're someone else You're someone else Come on You're someone else You're someone else You're someone else Come on Not how do I feel O que é que você quer? O que você quer?